Obrigado. A, B, C, D. Conombás. Citratine. Citratine. Namke. Namke. A, B, C, D. C, D. Corno-noe. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A, B, or C, D? A, B, or C, D? A, B, or C, D? A, C, or B, D? A, B, or C, D? A, B, C, D? A, B, or 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 C, O, B, or C, D? A, 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 B, or C, D? A e-c-e-t-e-c-ha-muntri. A e-c-e-t-e-c-ha-muntri gai. Ta ale A-O-xon-xon-xon. A-O-xon-xon-xon-xon-xon-xon-xon-xon. A-C-R-B-D-xon-xon-xon-xon-xon-xon-xon-xon. O que é isso? Assalamu alaikum. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não Obrigado. Agora é igual a bidim de %, Smackar em Amado. A íngel A B, A íngel B B, A igual a B do C, ğ Recife, Angle A C, A igual a B do C Agora mostraramu. White? Quanto lhe mostraramu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 ... ... ... Sim, sim. S a mais um vazio de ser. O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é que é que é? O 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 que é que é? Obrigado. Obrigado. Daphra, Daphra. Daphra, Daphra. Daphra, Daphra, Daphra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?